Falando na região central, olha, Santa Maria registrou a primeira morte por toxoplasmos e congênita quando a mãe transmite a doença que é a toxoplasmose para o bebê. Desde o surto da doença no ano passado, mais de 100 gestantes e 19 bebês infectados com a doença fazem tratamento lá no hospital universitário. A bebê nasceu prematura no hospital universitário de Santa Maria e nunca recebeu alta. Com cinco meses de vida, a menina não resistiu às complicações causadas pela doença e morreu na primeira semana de janeiro. Teve uma melhora inicial, conseguiu sair da UTI. Como ela apresentava problemas neurológicos, sequelas das lesões cerebrais, ela acabou desenvolvendo uma pneumonia e acabou falecendo. Sem saber que tinha toxoplasmose, a mãe de 18 anos não recebeu tratamento que previne a contaminação para o bebê. Na realidade, tem muito a ver com tratamento materno. Se o tratamento da mãe não é adequado, é tardio, as sequelas ocorrem com mais frequência. Hoje, mais de 100 gestantes com toxoplasmose fazem tratamento aqui no hospital universitário de Santa Maria e 19 bebês que adquiriram a doença da mãe são atendidos na pediatria. Eles recebem medicamentos e têm o acompanhamento de vários profissionais, como neurologistas e fisioterapeutas. Metade das crianças não tem sequelas, não tem lesões, mas apresentavam os exames laboratoriais sugestivos de toxoplasmose. Então, elas recebem tratamento. Em abril de 2018, foi constatado um surto de toxoplasmose na cidade. Mais de 900 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Autoridades apontaram a água como a causa mais provável de contaminação. Apesar do surto já ter estabilizado, a recomendação para a população ingerir apenas água fervida ou mineral continua.